Cara de que? Cara de que? Cara de que? Cara de que? Todo mundo vai fazer Cara de inteligente É o que vamos ver De inteligente todo mundo vai fazer E continua fazendo Cara de que? Cara de que? Cara de que? Todo mundo vai fazer Cara de medo É o que vamos ver Cara de medo Todo mundo vai fazer E continua fazendo Cara de que? Cara de que? Cara de que? Todo mundo vai fazer Cara de apaixonado É o que vamos ver De apaixonado Todo mundo vai fazer E continua fazendo Continua fazendo Cara de que? Cara de que? Cara de que? Todo mundo vai fazer Cara de dor de barriga É o que vamos ver De dor de barriga Todo mundo vai fazer E continua fazendo E praim Cara de que? Cara de que? Cara de que? Cara de que? Todo mundo vai fazer Cara de somdo É o que vamos ver Cara de somdo Todo mundo vai fazer Tô precisando de amor Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer Cara de estátua É o que vamos ver Cara de estátua Todo mundo vai fazer Só mexe com o da música tocar Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer Cara de alegria É o que vamos ver De alegria todo mundo vai fazer E todo mundo dançando Para 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 para